Eu te escuto, mas não vou, não, não me chame, já sei que sou Tenho mil motivos para não te responder E seguir meu rumo, é assim que deve ser Não vou te ouvir, você não cansa de chamar E se eu visse, não pode me salvar Todo mundo que é novo está nesse lugar Lamento uma voz secreta, mas eu vou te ignorar Já fui muito longe, eu já me decidi Só existia um caminho e eu vou seguir Minha intenção, minha intenção Não sei dizer, porque você me deixa assim E enquanto me chama, eu me pergunto é de mim Será que lá no fundo, você quer me contar Que como eu, não achou no seu lugar Cada dia mais difícil, meu poder me faz subir Sinto um impulso que me faz seguir Minha intenção, minha intenção Minha intenção Não me esqueça, até se nem se dou em você, em poder me convencer Não me esqueça, até se nem se dou em você, em poder me convencer Não me esqueça, até se nem se dou em você, em poder me convencer Não me esqueça, até se nem se dou em você, em poder me convencer Não me esqueça, até se nem se dou em você, em poder me convencer Obrigado.